E aí, senhora, terminar? Gravando, tá gravando isso? E aí, senhora, terminar? E aí, senhora, terminar? Deixa eu ver a parada aqui. Deixa eu ver a parada ali. Deixa eu ver a parada ali. Acorde. Tá viajando. Tá terminando? É, mano. Ué, mas tava quebrado? Tava, não. Aqui é outro, aqui é outro. Então você não fala, meu senhor. Tá perguntando. Tá porra, velho. Tava gravando.